O início das aulas não foi muito concorrido em algumas universidades da capital. Poucos foram os estudantes que compareceram às primeiras aulas. Temos estado a assistir nos últimos anos que a comunidade académica, alguns estudantes, alguns professores consideram que a primeira semana de aulas não é uma semana para se levar muito a sério e a afluência dos estudantes não costuma ser muito grande. Muitas das vezes nós, os estudantes, temos o conceito que o primeiro dia é para vir passear ou para vir ver como é que está a escola, se está limpo ou não. Os estudantes têm o conceito de que o primeiro dia de aula os professores não aparecem, o que é contrário, o que não é verídico. Nas universidades católica, independente e no Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências, estudantes e docentes reagiram positivamente às aulas no primeiro dia. Nós tivemos não aquela quantidade de estudantes que gostaríamos de ter para dizer que efetivamente estamos a começar o ano académico com a pujança desejada, mas temos alguns alunos, temos alguns professores que já deram as suas aulas e isso é o bom caminho. Tivemos aulas e é de louvar, quero agradecer aos professores que fizeram-se presente e dizer já que os ausentes não deviam nos dar esse exemplo, os alunos que cá não estavam presentes perderam e só perderam muito. Os professores apareceram sim senhoras e tivemos as nossas aulas normal. Cerca de 30 alunos que vieram assistir a primeira aula. Noutros estabelecimentos do ensino superior ficamos com a ideia de que ainda falta muito para o início das aulas por não haver informações concretas.